A mutação é a chave para a nossa evolução. Ela nos permitiu evoluirmos de simples organismos unicelulares para a espécie dominante do planeta. Esse processo pode demorar milhares e milhares de anos, mas às vezes a evolução dá um salto à frente. Os X-Men estão entre nós e hoje vamos conhecer um pouco mais da história desses fantásticos mutantes como Marvel United X-Men. A Mim, Meus X-Men Charles Xavier, professor X, é com certeza um dos mutantes mais poderosos do mundo capaz de controlar a mente das pessoas com seus poderes psíquicos. Seus primeiros alunos na escola para jovens superdotados foram o Cíclope, a Garota Marvel, que é Jean Grey, o Fera, o Homem de Gelo e o Anjo. Surgem os X-Men. É na mansão de sua família que Charles Xavier treina seus pupilos, usando a secreta sala de perigo e buscando por novos mutantes com a ajuda do cérebro, um dispositivo que amplifica seus poderes. Poucos sabem disso, mas Caim e Marco é seu meio-irmão adotivo. Filhos de pais diferentes foram criados juntos na infância. Mas Caim desenvolveu muito ciúme por Charles, porque ele próprio não tinha nenhum poder e Charles acabava recebendo toda a atenção e afeto dos pais. Na juventude, se viram juntos na Guerra da Coreia, mas Marco acabou desertando sob fogo e se escondendo numa caverna, onde encontrou o templo perdido de Sitorak, uma entidade mística. Marco acabou pegando para si o gigantesco rubi do colo de um ídolo. Ele leu então as inscrições e o poder da joia o transformou no fanático, o avatar de Sitorak. Seu novo capacete o protege de ataques psíquicos e então ele parte atrás de Charles para mais uma vez tirar sarro do meio-irmão que odeia. Raven Darkholm, a mística, capaz de se transformar e assumir a identidade de qualquer pessoa. É uma das personagens mais complexas dos X-Men. Vista como vilã ou heroína, não mede atitudes para defender seus ideais. Raven conheceu e se apaixonou por Irene Adler, uma mutante conhecida como Sina. As duas juntas adotaram a pequena Anne-Marie, mais tarde conhecida como Vampira. Desde muito nova, Raven aprendeu a controlar seu dom mutante e sofreu preconceito das pessoas por ser diferente e ter pele azul. Sua raiva ganhou notoriedade após tentar assassinar o senador Robert Kelly, um ativista anti-mutante. Wolverine é um dos X-Men mais antigos, nascido no século XIX, ser fator de cura retardou seu envelhecimento e o manteve vivo durante os experimentos da Arma X, onde todos os seus ossos foram substituídos por Adamantium. Apesar de inicialmente cético em relação à esperança de Xavier de coexistência entre humanos e mutantes, Logan acabou se tornando um grande amigo do professor e um dos membros mais confiáveis dos X-Men. Muitos acham que o mutante Dentes de Sabre ia ser o meu irmão, mas isso só aconteceu no cinema, no filme X-Men Origins Wolverine de 2009. Nos quadrinhos, Cão é o meu irmão canadense de Logan. E Dentes de Sabre, que tem poderes similares ao do Wolverine, acaba se tornando seu grande inimigo após matar Silver Fox, a esposa de Logan. Scott Summers, o Cíclope, se tornou líder dos X-Men e se apaixonou por Jim Gray. Após achar que Jim Gray estava morta, Scott teve um relacionamento com Marilyn Pryor, uma clone de Jim. Os dois tiveram um filho, Nathan, que foi infectado por um vírus tecno-orgânico criado por Apocalipse. A criança então é enviada para o futuro na esperança de conseguir uma cura. Onde se torna o viajante do tempo Cable, retratado no filme Deadpool 2, de 2018. Os X-Men são uma grande família com seus representantes multiculturales, que sempre fizeram analogia à luta contra o preconceito e intolerância. O professor Xavier ensinou seus alunos a buscarem uma vivência pacífica entre todos. Mesmo o Magneto, mais radical em sua forma de lidar com a segregação, acaba defendendo os interesses de seu velho amigo no final. E juntos hoje reúnem a nação mutante na ilha de Cracoa. Um exemplo que podemos seguir enquanto damos nosso próximo passo na evolução. Se você curtiu, dê um like e inscreva-se aqui no nosso canal. Tem vídeo novo chegando toda terça e quinta. Segue a Galapos nas suas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Eu sou o Jack, vou ficando por aqui. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.